E... Fala galera, e hoje não tá mais nenhum vídeo, o vídeo de hoje a gente tá gravando o jogo do P.K.XD Hoje eu vou mostrar a minha casa, o meu pet já tá aqui ó, ele vai ter que esperar chocar E essa é a skin que eu estou e a galera, e a gente já terminamos o passe de Natal E eu estou com essa roupa aqui por causa que eu ganhei, que é raro hein Olha essa bolsa, é a entregador de iFood, é tipo um entregador de iFood de picolé Olha a minha skin, é muito linda, olha, olha essas luvas lindas E vocês vão, olha essa é a minha casa e vocês vão conhecer agora, então vamos lá Chegamos galera aqui ó, é a minha casa, primeiro eu vou mostrar a minha sala Galera, primeiro o meu nome do jogo é o Davi Games Galera, e o meu código é 958 E o nome é o Davi Games, e aqui é a minha casa E primeiro de tudo, quando você entrar na minha casa vai ter uma trollagem aqui que vai ser tipo Um canhão que lança neve, esse tapete de ala que eu gosto O meu sofá, o meu sofá de novo, e esse aqui que é uma cadeira gamer com cubo E não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal E aqui ó, tem esse negócio aqui ó, que eu ainda não sei o que que é Galera, eu acho que isso aqui deve ser pra você treinar direção Galera, e aqui ó, tem aquele poster lá de carro Tem aquilo aí que eu não me lembro o nome Tem a árvore de Natal Tem aquele biscoitão, a minha TV Essa é a minha sala, agora eu vou mostrar o meu quarto Olha como que é Aqui ó, nós temos esse poster aqui ó Que fica parecendo um videogame A minha cama que parece um trenó Tem até presente Tem o meu guarda-roupa Já deixa muito likeão E se inscreva no canal Também tem aqui as comidas dos pets Galera, também tem o meu computador gamer O meu computador gamer Meu setup gamer pra gente, pra eu gravar vídeos Também tem aqui ó, o bebedor de água Também tem esse negócio soltado da bolha E esse aqui que é um negócio que é de música E agora vamos pra minha cozinha Eu tenho esse sofá Potrona de alienígena E esses balão de alienígena Galera, parece uma lanchonete dos aliens Aqui tem a minha pia O meu fogão A minha geladeira E essa televisão que eu coloquei aqui ó Pra passar a reportagem E agora aqui ó É o banheiro Onde tem a minha banheira A banheira do pet E a privada Com certeza E um tapete pra enxugar os pés A privada é muito importante em casa E agora eu vou mostrar os meus pets E também depois vai ser as roupas E não se esquece de deixar o seu like Se inscreva no canal E ativar o sininho E entrar aqui no canal Agora vamos Eu vou mostrar meus pets Galera, hoje a gente tá gravando esse vídeo aqui Por causa que é de apresentação Que a gente agora vai gravar vídeo de PKXD O nosso primeiro pet é esse elefante Elefante biscoito O meu gato que eu chamo ali de Mimi Esse aqui que é um pet de neve Que eu coloquei Davi Rena, esse nome Esse aqui é o meu cachorro Cachorro aqui da neve Que é Davi Búfalo Esse cachorro aqui O cachorro normal Um gato E uma vaca Galera, esses estão aqui evoluídos Mas eles estão bugados Aqui também tem Tem aqui, ó Ele é primeiro assim Assim Depois evolui assim Agora vamos ver as roupas, galera Deixa eu ver as roupas Aqui Cheguei Vamos ver as coisas que eu consegui Primeiro de tudo Essa camisa Que eu ganhei Essa também Essa é a camisa Essa é a camisa do passe do Natal Que eu ganhei Também tem essa aqui Que eu ganhei uma caixa Galera, é muito importante Você fazer as missões do PKXD Pra você ganhar caixas E conseguir ganhar essas camisas E não se esquece De deixar o seu like Se inscrever no canal E aqui tem esse O meu capacete O meu gorro de Natal Esse aqui também Esse aqui é o do pacote Da fantasia do Natal E aqui também tem Os fones Que é Esse aqui Esse aqui é um fone Galera, tem esses outros fones Aqui também As luvas É tudo comum E as botas Galera, olha Essa aqui É muito linda Galera Vocês já viram uma dessa aqui? Vocês já conseguiram uma dessa aqui? Eu tenho Galera, eu vou mostrar o que ela faz Só vocês vão ver Olha aqui Tá fazendo Umas poça Poça de água Aí, ó Mas depois ela seca Ó Poça de água Aí elas ficam Fazendo poça de água Essas botas Galera, aqui, ó Essas botas É muito legal Por causa que tem Uma fantasia Que a gente tem que completar Agora Vamos Eu vou mostrar as mochilas Primeiro de tudo Essa mochila aqui Galera Parece uma mochila do iFood Isso aqui parece um iFood Você pode entregar qualquer coisa Com essa mochila, galera Também tem essa aqui É de Allen Que é tipo um Allen Galera Na verdade É uma mochila Que tá viva Que tá vivo É E ele A gente dá uma carona pra ele E A gente sabe Também tem essas outras mochilas Aqui Que é essa espada Mas Essas foram as minhas roupas Galera Agora vamos ali Dar uma volta Pela cidade, ó Pra vocês verem como é que está Olha Olha Esse é o treino do Papai Noel E Esse jogo tá muito legal Tá muito bom Muito bom Aqui tem a corrida Que você pode fazer E eu vou fazer uma corrida agora, galera Vamos lá, galera A primeira corrida Deixa o like Se inscrevam no canal É o entregador do iFood É O entregador do iFood Dos picolé Pula E Galera Não se esquece Deixar o like Se inscrever no canal Galera Porque a gente agora Vai gravar vários vídeos De PKXD Eu acabei desconcentrando E bati Vamos lá Não Não, não vai Não vai bater o recorde Porque o recorde é 37 Foi 43 Galera Vamos lá Mais uma vez Agora Eu não desisto Tão cedo Vamos lá É Pulou Pula Vamos lá Vamos lá, galera A gente tem que bater O recorde é 37 47 Temos que chegar em primeiro Por causa que Já Já tem um Cara que já tá em primeiro Primeiro lugar Então Vamos lá Isso pulou Quase 26 27 28 29 30 31 Galera Eu tenho que conseguir Consegue Pula Vamos pular Pula Pula Não Quase Então Galera Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Deixa seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho Falou Fui Tchau E entra aqui no meu canal Pra assistir mais vídeos E assistir vários outros vídeos Tchau